Tão pedindo pra que eu me anime Sei que muita festa e droga vai dar deprê É que ansiedade bate me dá toque Toquei no espaço caí levei choque Pique otaku, boca vermelha, dá dois trago e passa boy Se souber brincar te juro posso ser seu favorite toy Anasci o ego e fala que gosta de mim Eu não sou de aço mas se precisar me faço de Astro Boy Red boots, Astro Fresh I still want my money man Fiz esse refrão inglês Só pros gringos entender Shirtless man Colored my hair black Faço um parofa mas tem sem fazer Sei que cê quer ver Sei que cê quer ver O Astro Boy Astro Boy Come save me Astro Boy Come save me Come save me Me, me, me Save me Me, me, me Estro Boy Estro Boy Estro Boy Estro Boy Estro Boy Estro Boy Red boots, Astro Fresh I still want my money man Fiz esse refrão inglês Só pros gringos entender Shirtless man Colored my hair black Faço um parofa mas tem sem fazer Sei que cê quer ver Fiz que cê quer ver Astro Boy Come save me Astro Boy Save me Shirtless man Save me Save me Astro Boy Aretro Boy Cheap Therapy Viz Fiz 푀이 Ob vi Tend O Med Como A 그 Sed